Bom dia galera, meu nome é Igor Costa, eu trabalho com desenvolvimento de software, eu me considero um hacker do software, não tenho profissão definida para dizer você é um desenvolvedor de software back-end, não, eu faço de tudo o pouco. Sabe aquele se viri no quebra galho que faz de tudo e que dá certo? Esse é importante, é o verdadeiro gambiarreiro, o cara que vai lá, faz o negócio e acontece. E aí nos últimos 10 anos, eu adotei o Flash Player como minha casa. Falei, pô, é isso que eu quero fazer. Porque eu trabalhei como coordenador de informática na Mineração Caraíba, eu trabalhei como office boy, já trabalhei como o cabo que consertava um micro do parente, 0800, trabalhei tudo isso. E aí eu decidi, eu falei, não, quero dar um novo rumo à minha vida, quero aprender a programar, quero fazer coisa diferente, e aí eu apostei no Flash Player. E essa palestra é sobre isso, tentativas, erros e acertos nos últimos 10 anos. Então eu vou falar um pouquinho da caixinha de areia do Flash Player. Então esse sou eu aí, tá? Eu sou o âncora da minha esposa, infelizmente ela não está aqui, está lá em casa, deve estar torcendo por mim. Passou. Eu tenho uma empresa chamada Reacycle, já trabalhei em outras. A Reacycle hoje, ela é uma empresa que é contratada por grandes players, como Flextronics, Blackberry, Lamingkine, e a gente desenvolve software que os caras internos não conseguem fazer. Então eles chamam lá, batem na porta e chamam o mercenário do Igor, e dizem, olha, a gente tem um negócio aqui para fazer que a gente não está conseguindo. A Reacycle vai lá e faz. E aí eu venho desenvolvendo software desde esse tempo. Eu sou membro da Fundação Apache. A Fundação Apache aqui todo mundo conhece, né? Fundação Apache? Conhece, né? Não precisa nem levantar a mão, basta balançar a cabeça que nem calango. Conhece. E aí eu sou pela terceira vez palestrante do Camps Party. Culpa daquele cara ali de camisa amarela, hein? O Davi. E aí, ó, a história começa assim. Tem um cara chamado Jonathan Guy, que escreveu esse artigo sobre a história do Flash. Como ele começou. Eu falei, pronto, é isso que eu quero fazer. Aí eu mandei um e-mail para ele, pedi a ele orientação, orientação, assim como muitos vão pedir orientação. Como começar? Essa é a parte mais difícil da vida de um profissional, né? Como eu começo? Como eu me defino? E aí ele disse, olha Igor, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a participar de eventos, é começar a participar de fóruns, de listas de discussão, e começar a estudar. E foi o que eu fiz. Apertei o F1 do Flash Player, tinha zero experiência do Flash Player, e li o help inteiro. Falei, bom, agora eu estou bom. Aí comecei a ajudar o pessoal. E minha história foi começando aí. Opa! Ah, e aí vai. Então aí, eu comecei a blogar no Blogspot. Oito anos atrás, lá em Petrolina, Pernambuco, tem um conterrâneo ali, então eu tenho que falar bem da minha cidade. É uma cidade maravilhosa. Mas é bem pequenininha. Tem uns 300 mil habitantes hoje. E a indústria da cidade é fruta. Tem nada a ver com tecnologia. Tanto é que a gente não tem um histórico muito bom de tecnologia. Mas é fruta. Só que eu queria mudar isso. Eu queria ser um diferente. Então aí foi quando eu comecei a blogar em inglês, graças à Wikipedia. Eu comecei a estudar, a aprender sozinho em inglês no Wikipedia. E aí eu comecei a desenvolver em Flash. Essa é uma animação que foi feita para meu site em 2004, junto com o Fabiano, que a gente trabalhou junto. Eu lá em Petrolina, remotamente. A gente trabalhou em uma empresa holandesa chamada TELIC. Ela hoje está extinta, claro. Era um estúdio. E aí eles contrataram o Fábio, que fez essa animação, que era para o meu site, que era a introdução do meu site. Eu não tenho mais o site, infelizmente. Não fiz backup. E aí ele me chamou para trabalhar junto com ele. Olha só como histórias são pontos conectados. Então quando você conecta pontos, você faz história. E aí foi quando a gente começou, esse foi um dos primeiros trabalhos que a gente começou a fazer profissionalmente. Então a internet, nessa época, ela estava saindo de uma transição de GIFs para SWF. Então a internet estava se modernizando. Ela saiu daquela aparência de 16 bits, né? E entrou para uma era mais moderna, uma era mais interativa. Quem nunca viu um preloader de Flash Player em 1999, 2001, 2000, 2002, 2003, 2004? Não é? O Flash Player virou áudio, porque era a única maneira de você interagir. Vídeo, áudio e animação dentro da caixinha de areia do navegador. E para isso tinha que ter o Flash Player. Eu lembro que uma vez, o pessoal da UOL, logo no iniciozinho do Flash Player, junto com o Vicente Júnior, eles viraram para o Vicente Júnior e perguntaram, como é que eu instalo o Flash Player? Aí o Vicente, pô, é instalável no navegador do cara, não no servidor. Vieram perguntar a ele como é que funcionava o Flash Player. Então era muito difícil. Estava começando, né? Não tinha tanta facilidade como aconteceu nos últimos oito anos. Então, depois dessa fase de transição, eu trabalhei em estúdio, o estúdio Tesla, trabalhei como freelancer para várias agências aqui de São Paulo. E aí, houve aquela transformação. Eu sou uma negação em design. Então você tem que se concentrar naquilo que você realmente é bom. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Você não pode ser um one-man army. Você não pode botar a faca na boca e virar rambo e tentar fazer tudo dentro da sua empresa. Você tem que se focar em uma coisa só. Então eu me foquei. Falei, bom, eu não levo jeito para designer. Para eu trabalhar na área de Flash, eu preciso trabalhar em uma agência que tenha designers, que faça as coisas para mim e aí eu programe, que é o que eu sei fazer. Então eu decidi, não, está na hora de mudar. Aí eu achei esse termo RIA. Rich Internet Applications. Foi cunhado pela Adobe, né? Em 2004. Que era criar experiências ricas. Sabe? Transferir aquela ideia de desktop para a internet no navegador sem precisar instalar nenhum software nem nada. Fantástico para mim. E já vinha prontinho. Vinha os componentes com o ambiente bonitinho. Sabe? Os botãozinhos tudo pré-fabricado com estilos de CSS já aplicados com efeitos de transição. Falei, banana. Estão tudo fazendo já pronto. É ótimo. Vou para aí. E fui. Aí eu fiquei 100% focado no Flex. Então o Flex, ele é um framework que é adotado dentro da plataforma Flash Player. Então ele roda, ele faz aplicação. O produto final é um SWF. É como se você pegasse o Flash, fizesse animação na timeline, a diferença é que você faz em código. Só em código. E aí eu fiquei 100% focado na tecnologia Flex. Passou-se o tempo, o tempo é o seu de sabedoria, junto com várias empresas parceiras, eu montei a maior comunidade de desenvolvedores de Flex no Brasil. A Flex Brasil. Claro que ninguém faz isso só. Eu agradeço muito ao meu querido Álvaro Venegas que me ajudou visitando todas as empresas do Brasil, dando informações sobre o que era Flex, palestrando, demonstrando a tecnologia. Foi uma excelente oportunidade na minha vida onde eu pude conhecer várias capitais do Brasil, conhecer diferentes pessoas, diferentes diretores de tecnologia, tomadores de decisão. Então tudo começou a partir daí do Flex. Então através dessa comunidade chamada Flex Brasil. Só que estava tudo bem, estava tudo ótimo, né? Mas como na nossa vida tem altos e baixos, você tem que começar a aceitar que nem tudo é 100%. Uma hora você está por cima da carne seca, a outra hora você está por baixo dela, né? Então é um gráfico de seno. Vai, sobe e desce. Vai, sobe e desce. É saber. E aí foi o que aconteceu. Em 2010, Steve Jobs, o revolucionário, o gênio, escreveu isso. Meus pensamentos sobre o Flash. Aí eu disse, puta, agora lascou. O que é que eu vou fazer da vida? Ferrou. Simplesmente, um cara com uma grande voz como ele tem, influenciou diversos tomadores de decisões, não só no Vale do Silício, mas no mundo inteiro. É doído dizer isso? Claro, eu fiquei com raiva do cara. Quem é que não vai ficar? Eu fiquei irritadíssimo. Fila de uma mãe. Acabou com um ecossistema gigantesco. Mas o que é que eu posso fazer? É o mercado? Se você ficar parado que nem um estaca, alguém vai lá e mete um machado em você e lhe derruba. Sabe? E aí, começou a mudar. Depois dessa declaração dele, foi só ladeira abaixo. Adobe abandona Flash Player para dispositivos móveis no Android, que era um baita de um flagship para a plataforma Flash Player, né? Ah, meu Android roda Flash. O iPhone não roda. Mas isso parou, né? A Adobe, ela viu, ela tentou argumentar com seus executivos, tentou, sabe, tapar o sol com a peneira, mas não teve jeito. O estrago já estava feito. E, infelizmente, ela decidiu abandonar e ela viu que o Flash Player não tinha mais condições de suportar na plataforma Flash para dispositivos móveis. é difícil você dizer, é difícil você admitir o seu erro, mas, infelizmente, ela admitiu o erro dela muito tarde. Foi isso que causou constrangimento para vários desenvolvedores. Por exemplo, até para ela, foi constrangedor e ainda está sendo até hoje. Eu conheço vários amigos que desenvolveram em Flash que abandonaram a plataforma por causa das declarações mal feitas da Adobe. Antigamente, a gente tinha um status. quando a gente estava desenvolvendo alguma coisa em Flash, alguma animação ou um aplicativo, você tinha um certo receio. Será que vai rodar em determinado cliente? Então, para a gente saber, a gente vinha aqui no status do Flash Player para ver aonde é que cada Flash Player estava rodando. Se na América tinha a versão tal do Flash Player, se na Ásia tinha aquele Flash Player específico, se a população estava usando aquele Flash Player nativo ou se era a versão 9, se era a versão 8, 8,5, 10. Enfim, a gente conseguiu ver isso. Sabe o que acontece hoje? Tem isso. Eu não sei mais aonde é que tem Flash Player rodando. Qual a versão que ele tem Flash Player rodando. A única coisa que eu sei é que eu vou lá no meu site, o IgorCosta.com, vou lá no Google Analytics e olho quem são meus visitadores. e que versão do Flash Player ele tem. Porque o Google Analytics ainda me dá isso. Mas a informação principal que era da fonte, a empresa que distribui o Flash Player, não tem mais. Ela só disse que tem um bilhão de Flash Player instalados. Mas eu não sei se é verdade. Eu não sei qual é a versão que está sendo instalada. Esses dados eram muito importantes para quem é desenvolvedor. Travamentos constantes, a experiência do usuário. Vai lá para baixo. isso aqui tirei agora no site do Campus Party. Estava tentando assistir um live streaming do rapaz da Singularity University e aí simplesmente travou. Travou meu Firefox, não consegui fazer. Aí eu disse, não, vou tirar um print screen e vou adicionar meu slide. Então é essa experiência do usuário que acabou. Então, o Flash Player saiu de moda. saiu de moda. Querendo ou não, mas continua. A questão do sair de moda não quer dizer que ele vai acabar da noite para o dia. Ele vai continuar existindo na internet. Ele vai continuar aí pelos próximos 10 anos. Uma tecnologia não morre assim, da magnitude que o Flash Player é. Imagine, o Flash Player até hoje é o software mais baixado no mundo. Para você ter ideia, 150 mil downloads por minuto. Então é muita coisa. Isso há dados em 2010, eu não sei agora se é 150 mil por dia. Mas ainda existe gente trabalhando, fazendo peças publicitárias em Flash, fazendo os hot sites em Flash. Mas o que eu quero dizer aqui a vocês é não foquem só nele. Vai chegar no final. Se é fácil hoje para você desenvolver em Flash, continue fazendo. Mas saiba que um dia isso vai mudar. Então, algumas horas, pegue algumas horas do seu dia e transforme em estudo, em novas tecnologias. E aí foi começando. Só ladeira abaixo. Google disse que não vai fazer mais Flash Player para o... não vai fazer mais o Google Maps para a plataforma Flash Player. Então, ecossistemas são quebrados. Quando ecossistemas quebram, quando outras empresas param de apostar em uma plataforma, levanta as orelhas, meu amigo, e bota a barba de molho. Porque é só ladeira abaixo. Tá? O principal site de premiação, digamos que é o Lion Canis da internet, é o WFA, né? É o FWA. Ele era todo feito em Flash. Quem nunca viu que o FWA, quem trabalha com publicidade aqui, nunca viu? Ah, você já viu, né? Hã? Nunca viu? Quem já viu? Lembra que era feito todo em Flash? Era uma referência na internet? Ele hoje é feito em HTML. Então, se um grande player mudou, você também tem que mudar. E tanto é que hoje, ele premia não mais sites feitos em Flash, perdão. Ele premia sites que são feitos em HTML, CSS e JavaScript. Olha que legal. Ele mudou. é uma coisa positiva. Sinal que a web é dinâmica e você tem que ser dinâmico como ela. O próprio DevNet da Adobe era assim. Antes da declaração de Steve Jobs. Só tinha conteúdo Flash, Flash, Flash. Eu não sei se tem laser nisso aqui. Não, não tem. Era só Flash, 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 Flash. Olha como é hoje. Você não vê um Flash instalado na página. Antes tinha Flash, tinha animação, feito em Flash. Você não vê nada. Então ela viu, ela disse, ela se pôs em uma posição Adobe, né? Ela se pôs em uma posição firme. Ela disse, olha, eu quero mudar, infelizmente, eu tenho um clipe de desculpa porque a gente está acabando com o ecossistema, mas minha empresa precisa lucrar. É honesto da parte dela falar isso. Então não adianta chorar as pitangas, sabe? Você tem que mudar também, você tem que abraçar a mudança. Aí, antes de vir para cá, a Adobe, ela fez outra declaração estrambólica, né? Aquela coisa, alô, alô, meu amigo Carlinho Eloy, que quem está falando, né? Olha, vamos parar com essa ideia de promover o Adobe Air para sites, para aplicações, e vamos focar o Flash Player e o Adobe Air apenas para jogos. Então, essas são declarações de dois executivos da Adobe numa discussão que teve no Google Plus. Então eles estavam discutindo que a ideia agora da Adobe não é isso, é focar o Flash Player e o Adobe Air para jogos. Então se você é bom em jogo, é uma ótima oportunidade de começar. Você vai pegar muita coisa já pronta. Tá? Então, fica aí, é porque ficou pequeno o tamanho aqui, o... reduzir a minha tela na hora que eu botei ali no... Enfim, próximo ano, por favor, saí da HDMI, tá? Então eu peço para vocês, quem desenvolve... Eu nem perguntei, quem desenvolve em Flash aqui? Quem já abriu o Flash Player, fez uma animaçãozinha? Aê! Saia da sua zona de conforto, meu amigo. Quer vencer na vida? Seja inquieto, vá dormir, se perguntando, sabe? Comece a sair da zona de conforto. Todo mundo fala isso, né? Hoje virou moda. Saia da sua zona de conforto. Difícil é você realmente fazer a prática. Né? Mas saia. Arrisque. Você não tem nada a perder. Se até a Adobe mudou, e ela mudou isso muito rápido, eu acho que estava nos planozinhos dela lá, ela criou esse site aí, html.adobe.com. Ela tem uma ferramenta chamada Adobe Edge, que é a mesma coisa do Flash. E aí você faz animação com timeline. Olha que legal. Você não precisa nem programar em html. Então é uma facilidade, que você pode estar criando hot sites em puro html, sem precisar estar atrelado ao Flash Player. Vai travar o navegador? Só se o seu navegador não aceitar html. Que é muito difícil. Aí deixa eu falar um pouco da fundação Apache. Claro, eu tenho que dar ênfase a isso aí. Eu trabalho na fundação Apache, e um dos meus, junto com um grupo seleto de pessoas com habilidades extraordinárias, a gente está trabalhando, já que o Flex era a roda, a engrenagem do Flash Player para aplicações na internet, a gente precisa mudar isso, já que o Flash Player não é mais para a aplicação. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar a reescrever o compilador. A Adobe já tinha começado esse projeto, chamado FalconJS, é um novo compilador, onde você escreve em ActionScript, escreve em MXML, e ao invés dele dar um output em SWF, ele joga um html, um css e um javascript. Então o Flex, ele vai além disso aí agora. Então ele passou de uma tecnologia que era voltada para a Flash Player, aplicação rica, para uma tecnologia de interface. Então, lá na frente a gente planeja criar cross-compile, cross-compile, para tablet, para smartphone, para a plataforma Java, enfim, o céu agora é o limite, já que o projeto está na fundação Apache. Só que claro, um projeto open source, ele anda a passos de pangaré, não é a passos de galope de cavalo, quarto de milha. O cara está ali no quarto de milha, fazendo novas versões, já perceberam que ano em ano tem uma versão nova? Por que, meu amigo? Os acionistas estão botando quente neles, com chicotezinho, bora, anda que eu quero lucrar. Então, assim, acaba perdendo, o software acelera de um jeito que acaba perdendo a criatividade. E é isso que a gente não tem na fundação Apache, essa pressa em lançar um software por ano, porque os acionistas estão preocupados. É uma fundação, não tem fim lucrativo. Então a gente pensa melhor, a gente planeja melhor as discussões, o que é bom, o que não é bom adicionar dentro do SDK. Então, eu agradeço muito publicamente aos meus amigos que são da comunidade Flex Brasil, a vocês, porque foi pelo Flex que eu estou aqui hoje. E o Flex foi uma excelente escola para mim. Eu aprendi arquitetura de grandes aplicações, eu tinha zero noção disso aí. Eu aprendi como componentizar, acho que é isso aí, aprendi Java, aprendi PHP, aprendi Code Fusion, eu fiquei muito bom nessas tecnologias, porque era necessário, já que o Flex só fazia a camada de interface, eu precisava de alguma linguagem que pudesse trazer os dados lá do banco de dados para a minha tela. Então eu tinha que programar, eu tinha que aprender a programar em Java para eu demonstrar também isso para os clientes que estavam querendo a outra tecnologia. Componentização de arquitetura, fazer decopling, não colocar tudo na interface, colocar uma parte da regra de negócio no back-end, fazer algumas transições de tela com componentes, enfim, foi uma grande experiência. E aprendi a ser diviner também, não tão bom, lembro que eu não era muito bom em design, mas com o Flex eu aprendi, porque eu vi que já estava pronto, eu falei, como foi que eles caras fizeram? Aí eu ia lá no código fonte e via como é que eles faziam e aprendi a fazer. Então eu não sou um da Vinci da vida, mas eu sei fazer minhas coisinhas bonitinhas, palpáveis para protótipo, que é o que basicamente eu faço. E eu aprendi o mais importante de todas as lições, que você nunca deve parar. Se você está aí sentadinho, confortável, eu sou o cara no JavaScript, bota a barba de molho, meu amigo, um dia a mesa vira, nunca parem, sempre tem a natureza de persistir, de querer mais, mais e mais. Aí eu comecei, depois da declaração do Steve Jobs, ladeira abaixo, nenhum projeto entrando, o que é que eu vou fazer? Vou estudar. Passei seis meses estudando para adicionar essas capacidades no Falcon.js. Aí eu comecei, CSS, JavaScript e HTML. Meu slide está zoado agora, Davi. Deixa eu ver se eu diminuo aqui o zoom, senão eu não vou conseguir mostrar para vocês. Aí eu comecei a aprender, HTML5, HTML5rocks.com Foi meu site que eu comecei a estudar. Depois eu fui no Smash Magazine. É uma comunidade só para designers. E o legal é que eles programam em CSS. Aí eu disse, pô, aqui é o lugar. Então, fui lá no Smash Magazine. Aí eu comecei a aprender JavaScript. Como? Google. Melhor fonte de estudo. Vai lá no Google, JavaScript How To, JavaScript Basic Syntax, e aí você vai aprendendo. A grande vantagem é que eu já conhecia ActionScript. E o ActionScript é baseado no ECMAScript, o qual o JavaScript também é baseado. Então, JavaScript e ActionScript são filhos do mesmo pai de mãe diferente. Notou aí a diferença? Parece, mas não é. Então, 90% da sintaxe é quase igual. Mas o JavaScript não tem a mesma capacidade que o ActionScript de treino. Mas é filho do mesmo pai. Então, você vai ter pouca dificuldade nisso aí. JQuery, uma excelente biblioteca para você trabalhar com manipulação do documento. Ninguém quer colocar documento.window.child.getchildren. getchildren. Pô, isso... Eu bato palma para a galera do All que fez isso há muito tempo atrás quando o JQuery não existia. É muito complicado. E o JQuery simplificou isso. Com tags simples, com marcação de cifrão, ponto, você consegue fazer grandes coisas. Aí eu, se no meu Flex eu tinha data binding, o que é data binding? Eu escrevo o A aqui, automaticamente o A aparece na tela ali. Então, isso chama-se binding. Se eu escrever B nessa tela aqui, aparece o B aqui. Então, esse binding, eu aprendi que no JavaScript esse cara aqui chamado AngularJS é o cara. E é patrocinado pelo Google. É uma excelente ferramenta. O Flex já tinha isso por padrão. No JavaScript você precisa do AngularJS. Aí, bom, claro, tá mil maravilhas, estudo tá em vento, em polpa. Só que, e o design agora? Como é que eu vou fazer? Eu não sei CSS muito. Como é que eu componentizo? Minha ideia ainda é de componentização. Como é que eu componentizo uma aplicação em JavaScript, HTML? Aí eu comecei a estudar o UI Library, que é uma biblioteca UI com componentes já prontas. é similar ao jQuery UI. Onde você cria interfaces pra aplicações usando JavaScript e CSS e HTML. E o bom, o legal é que a marcação do HTML, eles respeitam muito essa marcação. E tudo fica em cima do JavaScript. Bom, é ótimo. Aí foi aí o ponto de partida no UI Library. só que, quantos de vocês já escreveram aplicação em larga escala tipo um Gmail da vida em JavaScript? Quantos? É difícil, né? Imagina manter o código. Imagina manter o código do Gmail. É uma dor de cabeça. Só que eu descobri que no Gmail não é feito em JavaScript. é o output de um projeto que eles têm interno feito em Java e em Python que gera a interface do Gmail. Aí foi aí onde eu descobri o Vading e o Play Framework. Eu sabia Java, eu aprendi devido o Flex, aí eu comecei a estudar. O Play Framework você escreve em Java e ele dá um output em HTML, JavaScript, CSS. O Vading, a mesma coisa. A diferença do Play é que aqui ele te dá um quadro em branco de Sivira. O Vading já tem tudo pronto. E o legal do Vading é que você também pode escrever aplicações nativas com HTML para dispositivos móveis. É o novo produto que eles estão lançando. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês e que vocês têm que fazer isso, não importa, eu estava conversando com o Pete Lowand da Raspberry Pi e ele estava falando olha Igor, o importante nessa vida sendo bem humano dizer é você devolver um pouco para a comunidade aquilo que você aprende sozinho. É importante você compartilhar aquilo que você aprende. Quando você está com uma dúvida você não vai lá no Google, pesquisa e acha uma resposta num fórum é porque alguém foi lá passou pelo mesmo problema e escreveu aquele post para você. Estava lá é só esperando você chegar. O cara foi lá e escreveu. Então dê de volta aquilo que você aprende. Compartilhe. E aí eu fui colocando minhas experiências de programação de Flex para HTML para JavaScript e para CSS. Aí os navegadores passaram a ser minhas caixinhas de areia. Oba! Eu agora tenho cinco. Fantásticos. São navegadores fantásticos. Só que cada um tem os seus prós e seus contras. A mesma coisa da namorada. só olhasse para ela eita que bichinha bonita rapaz. Mas depois que você começa a conversar opa ela tem um defeitinho. Todo mundo tem um defeitinho. E os navegadores não são perfeitos. O Google Chrome ele é apressado demais. É apressado demais o bicho. Olha você tem a ideia tem três anos só o Google Chrome. Já está na versão 24. Já perceberam isso? Versão 24 em três anos? É um release a cada dois dias praticamente. O Safari é o semeador da Discord. Foi por causa dele que o Flash Play acabou. Steve Jobs queria defender o carinha. Estava perdendo terreno. Mas é um ótimo navegador. Ele respeita muito os padrões porque ele usa o WebKit como Engine para rendenização. O Safari sempre foi o salvador da pátria. Aquele cara estava lá com o escudo ele sozinho contra um milhão de pessoas não querendo instalar ele. Mas ele sempre respeitou os padrões na internet como navegador que nunca saiu de suas origens. Ele sempre disse a internet tem que ser aberta a internet tem que ser livre e os padrões tem que ser respeitados. Então eles têm uma voz muito forte nessa questão de padronização. Foi por causa dele que o Google Chrome saiu. O Google Chrome saiu do projeto da Firefox. O Opera o esperto é o primeiro navegador mais rápido existente no mercado que entrou no seu celular. Quem tem o Opera instalado aí no celular? É rápido ou não é a porra? Hã? É o esperto. Aí depois o Google Chrome disse opa tem um espertinho querendo entrar na minha vaga. Lançou o Chrome para o celular. Mas o Opera foi o primeiro. E o Opera sempre respeitou os padrões e adota também o WebKit. O legal desses navegadores é que eles sempre trabalham com um engine igual para renderização de HTML WebKit. O único é isso aí. Esse é o pesadelo dos desenvolvedores, bicho. É impressionante. É impressionante. Tio Bill está me vendo aí, Tio Bill? Por favor, melhora esse negócio. Brincadeira, galera. Até a versão 9 o Internet Explorer é o calcanhar de aquele de todo desenvolvedor. Mas a Microsoft está mudando isso. E eu parabenizo a galera porque eles viram. O importante é você errar, baixar a cabeça e pedir desculpa e consertar. E não continuar com aquele grau de autoridade, de medo de prioridade. Ah, meu navegador é o melhor, é o mais utilizado no mundo. Não. O pessoal da Microsoft, brincadeiras à parte, eles estão melhorando. Se você entrar no site modern.ie, você vai ver que o navegador do Windows 8 é melhor do que o Chrome. Sabia disso? Nem eu vim saber ontem. É? Eles têm várias ferramentas para te ajudar a escrever em padrões. Olha só isso. imagina só. Há quatro anos, há cinco anos atrás, fazer um site para funcionar no Internet Explorer 6. Meu amigo, esqueça o final de semana. Era trabalho. Até para funcionar o Flash Player, até para funcionar uma aplicação em Flex, para dar foco na aplicação no Flash, no Internet Explorer 6. já dei bolo em minha mulher várias vezes. Não, filho, eu não posso não, eu estou fazendo aqui um negócio que não está funcionando. Era um problema, mas hoje eles mudaram. Eles amadureceram, transformaram o navegador moderno. E quem tem um Windows 8 pode instalar o Internet Explorer 10 e você vai ver que ele respeita bastante os seus padrões web. Se duvidar, ele vai voltar a estrela lá do melhor navegador. Estou investindo muito nisso aí. esse site evolutiontheweb.com é fantástico esse site aí. Quem tiver a oportunidade de entrar, você vai ver os gráficos das batalhas, das itens e vindas de cada navegador na Internet. Tá? Aí, beleza. Eu quero agora, você me convenceu, Igor, eu quero desenvolver aplicações HTML para o navegador. Eu quero desenvolver aplicações HTML para o Firefox OS. Né, Davi? O que é que eu tenho que fazer aí? Bom, você tem que ter ferramenta. Um pedreiro, ele não faz um aparelho com a língua ou com a mão. Ele tem que ter ferramenta. Então, as ferramentas que você tem que se preocupar, o desenvolvedor que se preza, o canivete suíço do desenvolvedor é uma boa ideia que te dê produtividade. Certo? Independente do que falar, essa ideia aí, hum, festa não. Se é boa para você, meu amigo, se você se sente confortável com ela, se você se sente produtivo, ela é a ideia que foi feita para você. Fizeram pensando em você. Debugs e depuração, é importante saber o que está acontecendo por trás. Distribuição e open source. Aí as ideias, são essas aí. Algumas, vocês já devem estar familiarizados, outras, você nunca ouviu falar e outras, você ouviu falar mal dela. Mas tem o mal necessário, Dreamweaver. Foi através dele que começou aquele primeiro software, o CoffeeScript da Alire, o primeiro editor de HTML. O Dreamweaver é a evolução dessa ideia. O Aptana, quem tem 8 GB pode rodar. WebStorm, excelente. Para mim, essa nasceu para mim. NetBeans, quem já desenvolve em Java, pode utilizar plugins para usar com NetBeans. O Eclipse, quem já desenvolve em Java também e que usa e que é inimigo do NetBeans e gosta do Eclipse, pode usar o Eclipse. E o Visual Studio WebExpress, quem adora produtos da Microsoft. É ótimo também. Ele é muito bom. quem está acostumado com auto-completing, com IDS que fazem mais da metade do seu trabalho, é uma excelente ferramenta. Eu aconselho. Mas, assim, eu gosto de controlar, sabe, o que eu estou fazendo. Eu sou daquele tipo, eu prefiro controlar. Então, eu sou diferente. Cada perfil de usuário tem uma IDE específica para cada perfil. Então, não adianta chorar as pitanguinhas, dizer que o sul é melhor e de fulano é pior. Não. É porque a sua se adapta melhor às suas necessidades e a dele adapta melhor à necessidade dele. Debugs e depuração. O bom desses navegadores de hoje é que todos já têm um debug embutido. É impressionante o Google Chrome. E o Fire Debug que deu a ideia do Google Chrome? Olha só. Quem nunca usou o Fire Debug aqui? Está vendo aí? Todo mundo usou esse negócio. É excelente. aí tem um outro problema, né? Está vendo, Davi? HDMI, tá? Tem um outro problema. Até 2006, você se preocupava com uma tela só, né? Tela gigante, bonitinho, navegador grande, 1024 por 768. Eu vejo até hoje em alguns sites de universidade brasileira melhor visualizado em 1024 por 768. Quem nunca fez isso no rodapé? Hã? Todo mundo rindo, todo mundo se entregando. Hã? Todo mundo pode estar assim, melhor visualizado. É que a gente se preocupava só com um tamanho de tela. Hoje, meu amigo, hoje é outro problema. É complicado ainda. Antigamente era assim. E hoje? Tu tem um tablet, tu tem um smartphone, tu tem um notebook, tu tem um netbook, tu tem um TV que conecta na internet. E aí? Pode tu fazer isso aí pra várias telas. É um desafio e tanto, né? Imagine que chega seu cliente lá, aquele texan, ah, eu quero que você faça uma aplicação assim que vai funcionar em todas as telas. E aí? Hã? Já pensou? É muito complicado. Mas você consegue. Com o auxílio de bibliotecas, aí é onde entra a parte da colaboratividade. Eu peguei esse site, que é do Matt Kersley. E aí você testa. Isso chama-se design responsivo pra várias telas diferentes. Pra várias telas diferentes. Eu vou dar uma pausa aqui. Galera, quem tá anotando minha palestra, tirando foto, eu tenho uma surpresa no final. Pode anotar? Tá bom? Vai ser melhor. Aí, ó, tem aqui várias telas diferentes. Isso se dá através de media carries. design responsivo. Quem é o responsável por isso? CSS. Ah, mas agora tão implementando agora o Flexbox. Mas não tá disponível ainda. Se não tá disponível, aguarde um pouquinho. Use o media carries. Já tá abrangente. Todo mundo tá utilizando. Usa o Google Chrome. Ele consegue, você consegue substituir user agent e a tela e simular a tela de um aplicativo. Ou a tela de um celular. Ou a tela de um tablet. Então, o Chrome já tem essa ferramenta embedada dentro que você pode testar. O próprio Dreamweaver também, você já pode testar as suas telas em media carries pra diferentes telas na própria ferramenta. Só que, pum, como é que eu sei fazer media carry, meu amigo? Eu não sei nem pra onde é que vai o CSS. Calma, nem tudo tá perdido. Aí é onde entra, ó Davi. Ó Davi. Ó, aí é onde entra, eu não acredito que eu vou, eu vou diminuir aqui. Deixa eu ver aqui. 50%. Não vai ainda. Deixa eu botar aqui 10%. Opa, tô quase lá. Quase. Quase a sério. Pronto. Dá pra ver ali um pouquinho. Quem não conhece o Twitter Bootstrapper? Quem conhece? Bootstrapper tem isso. Tu vai reescrever a roda, pra quê? Vai lá no código do cara, vê lá, columns, vê lá, span, vê lá, componentes, vê lá, auto-head typing, pô, aprenda aquilo ali, implementa o seu, malandro. Ninguém tá te impedindo. Tá lá o negócio, então, não reinvente a roda, reutilize biblioteca. Se o padrão é open, por que você não pode usar um projeto open também? Você, vendo algumas dificuldades no Bootstrap, até você mesmo colabora com o projeto. Você cria novos plugins, você cria novas ferramentas pra que outros desenvolvedores também tenham sucesso. Imagina se não fosse o Bootstrap. Como é que tu ia fazer tua startup hoje, hein? Tem muita gente aí com o aplicativo de startup que eu vi hoje de manhã, mostrando a ideia do aplicativo e foi feito em Bootstrap. Quer ver outro exemplo? Sencha. Excelente framework. Você pode escrever em JavaScript apenas e tem um acabamento legal, só que é pago. Tem o Candle Y, que é um outro framework muito bom, só que é pago. E tem o Foundation 3 da agência Zerb. é igual ao Bootstrap. A diferença é que ele se foca mais em site. O Bootstrap é mais na aplicação. Tá? Deixa eu voltar aqui pro meu configuração original. Opa! Foi? Foi. Aí agora eu convido de novo, quem não estava aqui, quem já estava aqui, vai ouvir de novo do concurso do Firefox. Alguém já ouviu falar do concurso do Firefox? Quem não ouviu, levanta as duas mãos. Vocês estão aonde? Em Marte? Vocês lembram que o Firefox foi lançado aqui no primeiro dia do Campus Party? Firefox OS é a aposta da Mozilla junto com a Telefônica e o Geeks Phone de você criar aplicações em HTML5, CSS3 e JavaScript e roda no celular. Olha só. Você não precisa aprender uma linguagem de programação nova. Você pode usar o Expertise que você já tem de blogueiro Forever Alone e criar uma aplicação sabe? É bem massinha. Está aí as informações que vocês precisam para entrar. Corre que só é até amanhã. Então, você pode criar um aplicativo de vender pão, um aplicativo de denunciar onde é que tem buraco aonde você mora, para a prefeitura ver, enfim. Tapa buraco ou Zé buraco. Vai criando ideias. As meninas criam um software aí de controle de ciclo menstrual. Quem é diabetes chama MinhaBete e quem é um aplicativo para controle de, fazer um gráficozinho ali de controle de diabetes. N ideias é possível. É uma aplicação, é um nicho de mercado que está nascendo. Então, você tem que tirar proveito de quem está nascendo. Tá? E aí, quem quiser baixar esses slides que vai rodar também direto no seu navegador, se você escanear com o seu QR Code aí no celular, você também pode navegar esses slides pelo seu celular. Tá? Ele é padrão, ele não é feito em Flash, é feito em HTML, CSS, JavaScript, usando uma biblioteca chamada Reveal.js. Tá? E aí, você pode navegar pelos slides, baixar, fazer um fork, enfim. O céu é o limite. Muitíssimo obrigado. Quem estiver conectado aí à rede social, ajuda aqui o amigo, tweet aí, CPBR6 e hashtag depois de FP, depois eu quero ver. Tá? Entre em contato comigo, vamos discutir, vamos rir. Tá? E agora está aberta a sessão de perguntas, quem tiver perguntas para fazer aqui ao querido palestrante. Quem quer fazer pergunta? De duas, uma. Ou foi muito boa a apresentação, ou foi muito ruim. Essa eu já tenho a certeza. Quem quer fazer pergunta? Ninguém? Não? Muito obrigado.